1, 2, 3, pra lá. Então, Mariana, com que frequência você assiste os conteúdos originais e nativos? Então, eu assisto quando eu tenho tempo, na verdade, mas sempre que sai alguma série interessante, assim, que o pessoal começa a comentar, a gente tem que assistir, né, pra ficar informado. E, pra ficar por dentro também. Então, eu já assisti algumas séries que saíram e que, inclusive, estão entrando outras temporadas, como Sense8, Orange is the New Black, 13 Ways of Y, entre outras. Black Mirror, também, que essa série é muito interessante. E o que te levou a assistir Os Três Porquês? Os Três Porquês, a princípio, eu não ia assistir. Mas, dentro do nosso cotidiano, do nosso ambiente de convívio, começou a ser muito comentado. Então, a gente, eu, no caso, eu tive que assistir, eu me senti incomodada e eu quis assistir pra ver do que se trata e por que as pessoas estavam comentando tanto dessa série. Então, essa série trata, além do tema principal, que é o suicídio, trata sobre depressão, assédio sexual, assédio moral, que a personagem principal, a Rona, sofre muito dentro da escola. E esses são assuntos que não são tratados pela mídia com frequência nem profundidade, principalmente o estupro e o suicídio. Qual a importância, você acha, de uma mídia tão abrangente como o Netflix estar tratando desses temas? E você acha que esse tema se reflete realmente na realidade? Eu acho que isso é muito importante, principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje. Porque o jovem, ele é muito pressionado e, estando no ensino médio, isso duplica. Então, eu acho que a Netflix, ela tem uma abrangência muito grande, principalmente no convívio dos jovens. E todas as séries que lançam, de certa forma, é um motivo para os jovens comentarem. Então, eu achei uma boa ideia da Netflix ter lançado essa série, porque ela retrata mesmo o que acontece e, de certa forma, a gente se sente na pele do personagem. Isso é muito importante para retratar essas questões de suicídio, de abuso, principalmente do bullying, que também acontece muito hoje, que é muito maquiado, assim, mas pela sociedade, não é muito mostrado. As pessoas acham que isso é uma besteira, mas é um assunto que realmente merece ser discutido e mostrado pelas mídias. Eu acho que, realmente, quem assistiu a série ficou bem incomodado com o que aconteceu com a personagem principal. e eu acho que a gente tem que se conscientizar que, às vezes, a gente está dentro de sala e, assim, no caso de estudantes, universitários, quem ainda está no ensino médio, a gente está dentro de sala e ver alguma coisa acontecendo, a gente não pode ficar calado. A gente tem que falar, olha, não é assim, não é assim que se trata as pessoas, a gente tem que ter empatia e saber se colocar no lugar da pessoa. Então, se a gente vê, assim, depois que a gente assiste a série, principalmente, se chegar a acontecer com a gente ou com outra pessoa, é imprescindível que a gente veja e não fique só calado, porque a gente ficando calado, a gente está sendo conivente. Então, é fundamental que a gente fale, que fale não é assim, que não pode ser assim, que não pode tratar a outra pessoa assim. realmente ter empatia, né, se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo e pensar, imaginar como ela vai se sentir. Então, é fundamental que uma mídia de grande alcance, como a Netflix, tenha, mostre questões de que estão acontecendo hoje em dia, tabus. Por exemplo, essa série que lançou agora, Cara, Gente Branca, é fundamental, porque mostra outros olhares, outros horizontes. Às vezes, uma pessoa está cometendo uma coisa que pode ser grave, pode estar afetando a vida de outra pessoa, mas ela simplesmente não vê porque ela está vivendo o mundinho dela e não está nem aí para outra pessoa. E várias outras séries da Netflix que tratam essa questão também, como Orange the New Black fala sobre o feminismo, fala como as mulheres vivem dentro da prisão, às vezes não retrata da mesma forma que acontece no nosso país, ou como realmente é. Mas dá para ter pelo menos uma ideia do que acontece, dá para fazer a gente pensar fora da caixa. Então, eu acho fundamental que a Netflix tenha, mostre isso, principalmente para os jovens, porque os jovens são, digamos assim, o maior público na Netflix. E é isso, é fundamental mesmo, é realmente um ótimo trabalho. Muito obrigada. Então, é fundamental que uma mídia de grande alcance, como a Netflix, mostre questões de que estão acontecendo hoje em dia, tabus. Por exemplo, essa série que lançou agora, Cara, Gente Branca, é fundamental, porque mostra outros olhares, outros horizontes. Às vezes, uma pessoa está cometendo uma coisa que pode ser grave, pode estar afetando a vida de outra pessoa, mas ela simplesmente não vê porque ela está vivendo o mundinho dela e não está nem aí para outra pessoa. E várias outras séries da Netflix que tratam essa questão também, como Orange the New Black fala sobre o feminismo, como as mulheres vivem dentro da prisão. Às vezes, não retrata da mesma forma que acontece no nosso país, ou como realmente é. Mas dá para ter pelo menos uma ideia do que acontece, dá para fazer a gente pensar fora da caixa. Então, eu acho fundamental que a Netflix tenha, mostre isso, principalmente para os jovens, porque os jovens são, digamos assim, o maior público na Netflix. E é isso, é fundamental mesmo, é realmente um ótimo trabalho. Muito obrigada.